E aí Só sobrou a sede um sonho Ela não sabe o que faz, ai meu Deus eu vou morrer Esse canhador não é alto Nossa senhora! Tomou na boca 16 de vida Ela vai pra frente só que não foi suficiente Não tem jogo mais fácil não 12 em 6 por cima Será que teríamos uma mirada histórica? O Stratosão mata Nossa! Só que a mira do Stratosão tá boa Será que ele vai imaginar que o trezeiro ali embaixo? Que isso! Tá chitado! Caralho! É o Ace Três balas! Olha o Soba Sobe o Stratosão cara Cê é louco Que isso o Acezeira! Caralho! Caralho! Que isso cara! 5k do Shaka foi Nossa! Meu Deus! 6k do Shaka! Já imaginou ganhar Valorant Points, RP de LoL, Faka, Redset, VBucks, tudo de graça, apenas assistindo a live do Veloso? É muito simples! É só ir no site rosto, visitar Veloso e olhar tudo isso aí que você pode ganhar! Apenas assistindo a live você ganha pontos, troca por skins, RP de LoL, Debucks, Faka, Headset e tudo mais! Pra saber mais detalhes, o link está na descrição! Primeiro jogo das quartas de final! O P7 vs União Fraco! MD1! Perdeu até eliminado né Rando Brasil? Perdeu até eliminado! Aqui cara! Vai perder o grande prêmio! Parece que vai ser um avanço varanda hein! Parece que vai ser um avanço varanda! Bangu pra entrar! Ah é deles! Tá limpando o Bomb! Não tem nem Ningas! E vai ser um retakezinho hein! Bobato já tá lá na região do céu! Tomou na boca do Shaka! Houve um trade! O OP7 pega mais um aqui! Só sobrou a Seiji, um sonho! Ela não sabe o que faz! Ai meu Deus, eu vou morrer! Se ganhar o Dom Real! Nossa Senhora! Tomou na boca! 16 de vida! Ela vai pra frente! Só que não foi suficiente! Ponto do Pistol pro OP7! 1 a 0! Fala dele! Ah! Dá cara aí ruim! Olha o Thiago foi dar a cara de novo! Só que o homem do time da OP7! Nossa Senhora! Olha o Shaka! O Shaka usando o pezinho! É! Olha pro Shaka cara! Olha o chaveirinho dele no imortal! O Shaka já foi imortal! Já foi imortal! Está parecendo eu! Está parecendo eu! Imortal! Só que atualmente de matriz! O bicho limpando a posição! Bangou pro Shaka entrar! Não tem ningas! E o homem vai fazer o entre! O homem fez o entre! Ah! É deles! Não tem ninguém! O Anzado veio pro retake! Bangou pra entrar! Foi bangado pelo bicho! O time da OP7! Ai meu Deus! Tomou na boca do Rafão! Só sobrou o LBN! Só que o LBN foi e bem! Tomou na jaca! É ponto para o time da OP7! E parece que vai ser realmente! Vai ser realmente! E o Shaka consegue pegar o bombato! Eles fingiram que rotacionaram! Mas foram lá novamente! O Shaka pega mais! Nossa Senhora! Que mira é essa Shaka! O Shaka é diferente! Você é novo! Que isso cara! 5k do Shaka foi? No! Meu Deus! 6k do Shaka! Meu amigo! O moleque é bravo hein! Cara! Shaka me adiciona ai Shaka! Tô precisando... Tô precisando parar Shaka! Carai! Muito forte esse Shaka hein! Mas isso ai! Vamos ver esse Pisto agora hein! Se porventura! O time da União Fraco ganhar esse Pisto! Ainda tem chance! Agora se perder já era rapaz! Eles deixaram muito! Muito round! 10x2! A vantagem é muito grande! O Bobato já vai fazer o entre! Boa Bobato! Pegou uma kill! Gol de Bobato! E o Anzardo já vai fechar! Gol de Gol de Anzardo! Quase conseguiu pegar outra kill! O Bobato tá forte hein! O Bobato quer jogo! Nossa! Temos o jogo hein cara! Temos o jogo! Hummm! O SIGNA conseguiu! Só que o que é isso Bobato? Grande destaque ai do Pisto! É 4x3! Se me dá o P7! A situação tá complicada com o Bobato! O Anzardo vai avançar! Ai que não saiu! Spike no chão! É galera! GG! 4x1! Só se o Thiago fizer mágico aqui! É! Só se ele fizer mágico! Vou até botar na tela do Thiago! Fala dele! Fala! Fortíssimo! Ele vai ressuscitar! Temos o jogo hein! Ah! Ah! Meu Deus Thiago! Você não deu o cover pro cara! Hahaha! Ai Thiago! E agora Thiago? 3x1! Qual é seu nome Thiago? 15 segundos! 5 bales no sonho! 12 segundos Thiago! Só que o SIGMA tava ali hein! É ponto para o time do P7! Vitória para o time do P7 cara! Bom dia mulheres! Versus patetas! É os nick! É os nomes de time mais muito que outro né! Começa o jogo! 6gzinha! Fazendo no Ana! Porém! Houd Pistol! Com Cypher! Dentro da B! É arriscado hein! Eles já pegaram informação! Então a galera tá na B! Vai ser avanço B! Só que aí o Cypher tá lá meus amigos! Eles fizeram zoada porém não conseguiu entrar ainda! O over! Ih! Vai ser avanço só da B hein! A gente preferiu recuar! Vai rolar trocação agora! Hum! Os dois miados! Entraram B! B é deles! Ai! O bicho consegue matar um treidor! Eles conseguiram plantar Spike! É 3x3! Todo mundo miado! O Kira pega 2 kills! Que isso Kira! Só que eles estavam cruzados! É ponto para os patetas hein! Fazendo uma execzinha na B! Bonitinha! Rau de pista importante! Pateta saindo na frente! Ele não percebeu ninguém ali nas costas! Novamente marcando posição! Smoke homem! Cadê a smoke homem? O over! Fez um bom freg! Um entre freg! Conseguiu matar o bala tensa! Só que... O racinzeira cara! Que isso racinzeira! Carai! Brabíssimo! Brabíssimo! Gente! É o melhor boneco desse jogo! Eu já falei isso! Eu já falei isso! O cara lançou um espetinho! Putou em 3 kills! Você é louco o racinzeira! Parece que vai ser uma entradinha na arte! Aqui não tem replay não! Dario! Como é que eu coloco? Olha só o Bleach fazendo o papel dele! Bangando para o entre do racinzeira! Porém o Kira! Conseguiu pegar uma kill! Foi tradeado pelo bala tensa! Ai! O MRKS! Conseguiu matar o over! Ai meu... Ai meu... Verdade! É 3x1! Só sobrou o Paquito! Só sobrou o Paquito! Tá com 3 bala meu... Só que ele falou! Eu só preciso de uma! E ele vai tentar! Vai tentar ou aguardar? Tá demorando demais! Não vai dar tempo! GG! Perdemos! Bastante machucado! O balança o lança! Só fez dançar na frente dele! E é ponto para o time do Bom Dia Mulheres! É meus amigos! Eu acho que já temos um semifinalista! Novamente! Vamos ver como é que vai se comportar! E parece que vai ser... Marcando pontas! Marcando pontas! Dominando o meio! Vai ser um round mais lento agora do time do Bom Dia Mulheres! O racinzeira tá marcando um avanço aqui! O Reformédi tá vindo aqui no meio! Vê se pega posição! E não tem ninguém na cordinha cara! Não tem ninguém na cordinha! Ai meu Deus! Será que vai pegar a costinha? Só que o homem tá ligado hein! O homem tá ligado que pode ter um avanço no meio! O Reformédi tá parado! Ele não quer dar cara! Agora ele vai dar cara! Ai meu Deus! O homem tava ligado ali! Ele já recuou! E o Reformédi untou! E eu não vi esse ult! Ai meu Deus! 4x4 hein! Spike plantada! E o Breach ultou! Nossa Senhora! A ult do homem passou em cima! Em cima do racinzeira! 4x1! Porra! Não foi suficiente! Eu falei! Já tá ganho! Pumundinha Mulher! Só que os patetas estão reagindo hein! Não tem jogo fácil não! Amigos da Rede Globo! Não tem jogo mais fácil não! 12x6 pro time dos patetas! Fala dele! Será que teremos uma virada histórica? Tem 3 Céu da B cara! Nossa! O Pacto ficou ceguinho velho! E ele não atirou! Ele deu um tirinho depois desistiu de atirar! Tentou marotar! Só que não foi suficiente! Nossa Senhora! Esse Oliveira é muito forte cara! O Oliveira muito forte! Pegou 3 kills importantes! Vai pegar! Hummm! Quase pega 4! Só que a Keira tá ali! Keira falou! Não! Eu tô aqui pô! Eu tô aqui! E o MKS! Não foi do 7! Ponto para o time do Bom Dia Mulheres! E tá classificado hein! Bom Dia Mulheres! Classificado para as semifinais do Veloso Cup! Vai começar! Último jogo! Das quartas de finais! Já 3 equipes classificadas! Quinteto de 9! Versus Fogão Sete Bocas! Quinteto de 9! Vindo defendendo na Heaven! E o Fogão e Sete Bocas! Vindo atacando! Mas é campeonato né! Campeonato! Tem que jogar safe! Tem que jogar safe cara! Porém vai ter a tradinha do Bodó! Entrou do Bodó! Parou a mira! Vê se tem alguém avançando! O Splash lá tá parado! Há 3 horas! A Reina apostou que tinha do Bodó! Bangou! Ninguém destruiu! A Bang! Então toma na boca! O Stratosão mata! Nossa! Só que a mira do Stratosão tá boa! Será que ele vai imaginar que tudo estiver ali embaixo? Que isso! Tá chitado! Caralho! É o Ace! 3 balas! 3 balas cara! E o Mollish rouba o Rei! Meu amigo! Que preferência aí maluco! Será que alguém passou o calco? Ele não tem uma única vida digna! Não consegui enxergar isso! Será que alguém passou o calco? Que um cara ali deu um prefára e matou! Meu amigo! Estratosão Ledge! Inclusive... Nossa Senhora! O Brin já ultou ali no fundo do bombe! Porém foi muito treinizado pelo Stratos... Que isso! Esse Stratosão é forte hein cara! Conseguiu 2 kills providenciais! Só que o Stratosão tem mirador hein! E o Mollish pega a última kill! É ponto para o time! Do quinteto de 9! Tá amassando hein! Destaque para o Stratosão! 15 barra 4! E avançaram! Ah! Vamos plantar! O Brin e voa o bombe! Isso! Feito da parede! Olha essa flash do GDM! Fortíssima! Só que o Stratosão... O Stratosão tem uma calma né! O cara tem uma calma pra gerar! Olha o Suba! Só que o Stratosão cara! Isso é louco! 3 kills pro Stratosão! 9 a 0 pro time do quinteto de 9! Amassando o fogão de 7 bocas! Será GF? Se fosse um fogão de 5! Aquele fogão humilde de 5 bocas! Estaria com o melhor rendimento! GDM! Conseguiu pegar uma kill! E o time! Eita porra! O Azenjack salvou o Splash agora cara! Salvou o Splash! Aqui! E é 4x2 hein! 4x2! E K não vai ser 12 a 0 mais não hein! Vai ser 12 a 0 mais não! Conheço bem essa história hein! Conheço bem essa história! 11 a 1! Próximo jogador vivo! E o Splash pegou o Lakoti! Só sobrou o GDM! Só que o Azenjack falou aqui não! 1 se a 1! Troca de lado! Ó! Esperando o drone do Sova! Ele vai atrás do drone do Sova! Ele vai arruxar! Puxou! Não tem ninguém! 2x2! 2x2! 1x2! 2x2! 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 3x1! 3x1! Eu particularmente achei easy de do easy! Esse foi o jogo que eu transmiti mais fácil que eu já vi! Em todo o Glowso Cup! 13x1! 3x1! 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 8x1! 1x3! 1x1! 2x1! 3x1! 4x1! 4x1! 3x1! 4x1! 5x1! 5x1!